apesar desses não serem os prazos ideais. Não coloque seu e-mail em formato texto, tá? Isso aqui é uma dica. Vou até marcar. Não coloque seu e-mail em formato de texto. Por quê? Se você coloca seu e-mail em formato de texto na sua loja, escrito, normal, né? Existem vários robôs de spammers que vasculham a internet e eles vão capturando esses e-mails que eles vão encontrando. Se você tem então o seu e-mail no formato que a gente vai sugerir, que é o formato de imagem, isso não acontece. Então nunca coloque o e-mail da sua loja em formato de texto. Recomendações. Você vai colocar na página de contato, na página de contato do formulário de contato, vai colocar também o seu endereço de e-mail. Tiago, pra que isso? Se eu já tenho lá o formulário de contato, pra que que eu vou colocar o endereço de e-mail? Eu digo isso porque tem muita gente que prefere clicar ali, né? Ver qual é o endereço de e-mail e mandar um e-mail diretamente pra você, em vez de usar o formulário. Então é interessante que você coloque. Só que você vai colocar esse endereço de e-mail no formato de imagem. Vai criar uma imagem na imagenzinha com esse endereço de e-mail. Configure o seu e-mail para oferecer uma resposta automática. Você já deve saber mais ou menos o que é isso. Você manda o e-mail pra uma pessoa, aí volta imediatamente uma mensagem. Olha, recebi a sua mensagem. Em tantos dias eu vou responder. Então é interessante que você configure uma resposta automática. A pessoa mandou o e-mail pra você, ela vai receber imediatamente uma mensagem dizendo que a sua resposta vai vir em tanto tempo. Quanto ao prazo de resposta, é importante que você não ultrapasse o prazo de 24 horas, tá? Receber o e-mail hoje, no dia seguinte você responde, tá? A meta que você deve ter em mente são de 4 horas. A pessoa mandou 4 horas depois. Claro que a gente tá falando de 4 horas úteis, né? A pessoa mandou de madrugada, você não vai acordar de madrugada pra responder o e-mail. É óbvio. Mas, sendo em horário comercial, procure atender até 4 horas, tá? E pra melhor controle, eu recomendo que o seu e-mail